Policiais civis e militares confirmam. Há uma comemoração, mas o que os praticantes festejam, ainda é um mistério. A queima de fogos começou no fim de semana, e nos primeiros minutos de hoje, o céu ficou iluminado mais uma vez. E não são apenas fogos, tiros, também se envolvidos. Balas traçantes transformam a festa de perdidos numa situação perigosa. A noite cai, e com ela a solidão, fico lembrando, dos momentos do mundão. Saudade dos parceiros, que se for estão no céu, fortalecerão a quebrada, só os fiel. Jean e Jorge, no coração sempre estará, na transparência, não deixava fraquejar. Oi, pode parar, jamais serão esquecidos, sempre serão lembrados, por todos os seus amigos. Lágrimas cai, eu entro em desespero, e quando eu lembro, que se foram meus parceiros. Onde passaram, sei que vocês fortaleceu, hoje está em um bom lugar. A noite cai, e com ela a solidão, fico lembrando, dos momentos do mundo. Saudade dos parceiros, que se for estão no céu, fortalecerão a quebrada, só os fiel. Jean e Jorge, no coração sempre estará, na transparência, não deixava fraquejar. Oi, pode parar, jamais serão esquecidos, sempre serão lembrados, por todos os seus amigos. Lágrimas cai, eu entro em desespero, e quando eu lembro, que se foram meus parceiros. Onde passaram, sei que vocês fortaleceu, hoje está em um bom lugar, ao lado de Deus. Essa homenagem, prestamos de coração, oi é o van e o de, mandando essa canção. Lágrimas cai, eu entro em desespero, e quando eu lembro, que se foram meus parceiros.